Tiqui-tiqui-bão, tiqui-bão, tiqui-bão Tiqui-tiqui-bão, tiqui-bão, tiqui-bão Chore, ó Tiqui-bão, tiqui-bão Olha, sim, hein Tiqui-tiqui-bão, tiqui-bão, tiqui-bão Chore, ó Tiqui-tiqui-bão, tiqui-bão É isso aí, meu Tiqui-tiqui-bão, tiqui-bão Tá bonito, tá maravilhoso Se você quer provar, só vai, só vai Tá vendo o que tá, pode vir, pode vir Sou o que botar, vai dançar, tiqui-bão Vou pegar o azul Se você quer provar, só vai, só vai Tá vendo o que tá, pode vir, pode vir Sou o que botar, vai dançar, tiqui-alô, galera Um beijo pra galera, o camarote, aí Tiqui-tiqui-bão, tiqui-bão, tiqui-bão Tiqui-tiqui-bão, tiqui-bão Tiqui-tiqui-bão, tiqui-bão Essa é a nossa pro galão Tiqui-tiqui-bão, tiqui-bão, tiqui-bão Tiqui-tiqui-bão, tiqui-bão Tiqui-tiqui-bão Joga a mão em cima pra UECAD Bate na palma pra saber que cê tá Bate na palma pra saber que cê tá